Vocês tem que confiar mais em mim gente, eu sou conhecida aqui como GPS do Agreste Vocês tem que tirar aí! Já tá com o fim! Parou! Mulher, falta só do rosto Tá bom, tá bom Falta só seu rosto Eu sei que vocês não gostam de mim, mas agora ainda E aí, negra, vem pessoal Tá bom, né? É, vem, negra, vem Só esse braço aqui agora É, vem, negra, vem 1, 2, 3 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto